Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E, gente, esse vídeo nós vamos falar sobre as técnicas de no e low pool, gente. O que que é? Muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação a essas técnicas. Inclusive, eu acho que eu nunca tinha me aprofundado, assim, realmente, sabe? Pra tentar entender realmente como que funcionava tudo. E eu já recebi muitas perguntas relacionadas a esses temas. Lu, mas como que funciona? Como que surgiu? Como que foi? Então, assim, eu recebo muitas perguntas e, às vezes, eu ficava com aquela, sabe? Aquela ponta de interrogação também em ter certeza ao responder pra vocês. Eu acho que é muito importante e até mesmo pra nós podermos entender, né? 100%. Eu acho que nunca 100% assim, a gente, sabe? Eu acho que pode sempre faltar alguma coisa ali. Mas eu queria gravar esse vídeo explicando pra vocês, né? E até mesmo pra me aprofundar também, né? Eu fui em busca de estudar, pra ver. E eu comecei a entender muito mais o que foi muito importante pra mim. Vocês sabem que eu adoro, né? Os meus cachos. Que foi muito difícil pra conseguir, né? Estar com eles. Passei pela transição capilar, pelo Big Shop. Ou seja, tem uma história toda. E eu quis sempre me... Eu sempre busquei saber tudo sobre os cachos. Me aprofundar, o que faz bem, o que não faz bem. E é claro que esse vídeo não poderia faltar aqui no canal. Então, vamos lá. Eu pesquisei, né? Algumas coisas. E fui pra tentar entender o que eu, né? Talvez não sabia direito. Gente, vamos lá. No pool, o que que é? Antes de tudo, né? Como que começou? Eu tô com uma colinha aqui, que é justamente pra não esquecer algumas coisas pra vocês, tá bom? Como que começou, gente? Começou com uma cabeleireira inglesa. É claro que ela era cacheada. O nome dela é Lohane Massin. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é a Lohane Massin. E ela descobriu, gente, que os shampoos tradicionais, eles danificavam o cabelo. E ela decidiu, então, parar de usar os shampoos, né? Pra ver qual seria lá o resultado. E foi exatamente o que ela fez. Só que ela também não deixou de cuidar, né? Da limpeza, da higiene dos cabelos. Que ela fez o quê? Ela começou a fazer algumas misturinhas lá, caseiras, com água e óleos essenciais, assim. Que tinha um poder pra limpar também e higienizar, né? Como ela não tava usando os shampoos. E o que que aconteceu? Ela descobriu que o resultado foi incrível. Tipo, ela gostou muito do resultado. E ela chamou, então, né? Essa técnica de no-pull. Que significa o quê? Sem shampoo. O que que significa, então, gente? São que não tenha nada de sulfatos. Porque o que que acontece? Se justamente são os sulfatos que são agentes de limpeza potente, que ao mesmo tempo eles limpam muito bem o couro, né? Cabeludo, o cabelo. Ele limpa até demais. Porque ele tira o que é ruim do nosso cabelo e também o que é bom na fibra do nosso cabelo. Que são exatamente os mesmos sulfatos que vai no detergente. Vamos supor que a gente tá lá lavando a louça e a gente tem que colocar bastante detergente pra tirar toda a gordura das panelas. É mais ou menos isso. O agente é tão forte, esses sulfatos, que ele tira a gordura do nosso cabelo. Mas acaba tirando também aquelas gorduras que são boas pros nossos cabelos. Então, gente, é... Eu deixei uma colinha aqui, ó, pra vocês. Deixa eu ver, acho que eu salvei no meu celular. Então, o low pool, ele dispensa totalmente todos os surfactantes, emulsionantes, silicones, parafina líquida e qualquer derivado do petróleo. Ele, gente, não tem nada. Ele tira realmente tudo. Então, low pool significa sem shampoo. Lu, mas e o low pool, né? O que que significa, então, gente? O low pool, ele é pouco shampoo. Ele é uma forma menos radical aí pra quem quer começar nessa técnica, né? Então, ele é uma forma menos radical que você pode, né, tá seguindo esse caminho. E o shampoo é permitido, gente, desde que o shampoo seja usado sem sulfatos. Ou seja, você pode ver na embalagem, né, nos rótulos, os shampoos que têm sem sulfatos. Aí, no low pool, ele é liberado. E o que o número de lavagens com o shampoo sem sulfato seja reduzido. Isso é muito importante, gente. E pra identificar corretamente um shampoo com ou sem sulfatos, é preciso sempre se atentar nos ingredientes das embalagens. Gente, eu também tinha achado uma tabelinha que eu achei muito, assim, maravilhosa. Que ele fala sulfatos proibidos pra no pool e o que que é permitido também pra low pool. Sulfatos proibidos, gente, eles são uns nomes, assim, muito esquisitos que eu não vou conseguir falar direito. Mas no Google vocês conseguem baixar essas tabelinhas. O que é proibido, então, tudo que tiver nos ingredientes, gente, sódio, laurete, sulfate, laurice, sulfate, amônium, x... Gente, é um nome muito complicado, mas tem. E derivados de petróleo que é proibido. Ser microquistalina. C1314 isoparafim. Tipo, são nomes muito esquisitos, muito difíceis, mas tem lá uma tabelinha onde fala tudo que é liberado e proibido. Ó, agentes de limpeza liberados para low pool. Sódio, um coque e sênio, sódio, laure e sulfo... Sei lá, é um nome muito esquisito, gente. Mas tem tudo o que pode e o que não pode ter nos ingredientes pra justamente facilitar pra vocês. Aí tá, vocês entenderam o que pode no low pool e o que não pode no low pool e o que pode no low pool. Que é uma técnica, né, pra você começar, de repente, pra encarar o low pool. Só que aí que tá, vamos supor que você parou lá de usar, né, os sulfatos, tudo. Então, ou seja, você não tá com aquele agente que tira, né, vamos supor, toda a gordura do cabelo. Então vocês tem que ter cuidado justamente pra todos os outros produtos que você vai usar no seu cabelo. Creme pra pentear, máscara de hidratação, tudo isso vocês tem que ver na composição dos produtos, né. Porque se você colocar uma corda muito, muito pesada no seu cabelo, o shampoo que você vai estar usando no seu cabelo não vai ter aquela força pra, né, limpar toda a fibra do seu cabelo. E uma coisa bem legal aqui, ó, que eu peguei, que quem segue tanto no quanto low pool, também deve, ó, não pode, deve correr longe dos óleos minerais, parafina, petrolatos. É, que todos esses são derivados do petróleo, que foi o que eu já tinha falado pra vocês. Mas e os silicones, né, muitas pessoas ficam em dúvida do que podem e quando ou não usar. O silicone, gente, é, eles podem ser usados pra low pool, eles podem, porque o shampoo sem sulfatos, eles conseguem remover todos os tipos de silicone dos fios sem problemas. Agora pro low pool, parcialmente. Por quê? Porque, é, cadê, somente podem ser usados os silicones que são solúveis em água. Então, quais são os silicones que são solúveis e os que não são? Ó, eu até fiz aqui uma colinha, ó, pra deixar pra vocês. Os que são solúveis em água e são liberados para low pool e low pool são dimeticone, co, nome esquisito, P, PEG, número 3, dimeticone, ou com variações de números, como PEG, 7, dimeticone. Os que não são, os que são insolúveis em água e, portanto, somente liberados para low pool são dimeticone, só amodimeticone, amodimeticone. Gente, eu não sei se eu tô falando certo os nomes que são muito enrolados. Ciclomenticone, ou seja, se vocês procurarem vai ter as tabelinhas certinhas. Mas, então, o silicone também, ele pode ser usado pra low pool e no pool, mas só os que são solúveis em água, justamente pra o shampoo conseguir limpar o seu cabelo. Porque se for uma coisa muito pesada, gente, vai continuar no seu cabelo e não vai ter, né, a limpeza que você procura nos fios. Ou seja, você vai fazer uma coisa pra melhorar e vai acabar que, tipo, vai ficar pior a coisa. Então, assim, a gente tem que entender, tem que buscar, tem que ler realmente. Pra quem quer seguir as técnicas, né, tem que ler os ingredientes, tudo certinho. Não é só parar de usar o shampoo e continuar usando todos os outros produtos que tem, todos os ingredientes que não pode. Então, assim, tem que realmente prestar muita atenção, tem que pesquisar bastante. Isso faz toda a diferença. E eu, quando eu comecei, né, a ir a fundo pra, né, pesquisar tudo, eu falei, caraca, nem eu sabia que tinha tantos detalhes nessa técnica, tantas coisas que realmente pode usar. Eu não faço uso, gente, dessa técnica, nem de no pool e nem de low pool. Mas, se você faz uso dessa técnica, comenta aqui embaixo o que você já sentiu de diferença nos fios, né, e quais são os produtos que você usa, né, pra essa técnica. Porque hoje no mercado tem muitas empresas que já tem shampoo pra no pool, que tem shampoo pra low pool. Então, assim, tem diversos produtos de marcas diferentes que você pode encontrar no mercado, o que eu acho, assim, maravilhoso, né, porque quem faz procura realmente, né, produtos já pronto pra usar no cabelo. Que, viu, eu tinha anotado uma coisa aqui muito legal. Uma coisa, gente, que é importante também na técnica de no pool, que é sem sulfatos e, né, tudo mais, ele faz muito pouca espuma, muito pouco. Tem casos que nem faz espumas que eu já ouvi falar. Então, assim, por isso que vocês têm que, né, tomar cuidado com os outros produtos que vai usar no cabelo, porque quando você for lavar, não tem, não vai fazer espuma, ou seja, né, não vai tirar todos os óleos pretos lados que estiverem no cabelo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma coisa confusa, comentem, né, deixem aqui nos comentários que eu posso tentar esclarecer melhor. Como eu falei pra vocês, eu não entendia muito bem, eu não sabia o começo do como surgiu, né, essa técnica. Então, eu fui atrás pra tentar, né, como que surgiu, quem foi a primeira pessoa que fez. Então, eu queria entender tudo isso, eu acho muito importante. Então, se você gostou, já curte esse vídeo pra me ajudar, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E um grande beijo da Lu, e como eu falei, deixem aqui se ficou alguma coisa, né, não esclarecida. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui que eu respondo vocês, tá bom? Um grande beijo da Lu, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!